Estamos de volta para mais um Fala do Artista, hoje com uma pessoa da área de teatro, um homem que deu toda a sua vida, que dedicou todo o seu tempo para que essa arte maravilhosa acontecesse na nossa cidade. Estou falando do grande ator, grande diretor, grande produtor, Marcos Portela. Boa noite, Portela. Boa noite, prazer, Marcos, estar aqui conversando com você sobre teatro, que é uma arte muito árdua, mas a gente tenta fazer sem incentivo nenhum, mas a gente tenta fazer. Na realidade, a gente começou com teatro desde adolescente, estudando no Colégio Marista, com aquela visão europeia que eles sempre têm, e apareciam para a gente vários trabalhos que envolviam teatro, e eu fui olhando, gostando, atuando, isso eu tinha 16 anos de idade, faz um bom tempo, um século passado, e fui incorporando aquela linguagem, gostando, estudando, e fui prosseguindo, prosseguindo dentro do razoável, porque teatro em colégio é completamente diferente do que um teatro profissional. Mas assim que eu terminei a primeira parte do curso científico, que antigamente era o científico, eu tentei, através de amigos, colegas, fazer um curso mais profissional dentro do teatro, como entrar para me preparar como ator. Nesse interior, eu tive que viajar para Natal, e através da Secretaria de Cultura lá de Natal, eu consegui fazer um curso de preparação de ator. Passei dois anos lá, no teatro Alberto Maranhão, e consegui pegar algumas noções de teatro, como atuar, e sempre de olho na direção, porque o ator tem que ser esperto, ele tem que olhar no geral, ele não pode ficar só limitado a atuar, ele tem que aprender tudo, né? Parte técnica, parte de direção, figurino, adereço, você tem que tentar ver como é que é a confecção daquilo tudo. E quando eu voltei para Recife, eu digo, não, eu tenho que me preparar melhor ainda, e fui para a Fundação Joaquim Nabuco, onde tinha um curso de preparação de montagem de espetáculo e de atores. Tinha grandes professores, e lembro muito bem, né, João Dênis, né, Marco Camarote só, né, rondando, né, Zé Francisco Filho, muita gente, Black, Escobar, fazendo a parte de coreografias, e a gente passou cerca de dois anos juntos, trabalhando, montando espetáculos lá, e eu adquirindo experiência, sempre adquiri. Primeiro, a gente não pode parar de estudar, isso aí é básico, você não pode parar de estudar de maneira, principalmente teatro, né, a linguagem vai mudando, né, vem novas técnicas, a gente vai aprendendo. É um eterno aprendizado. Passei para a Católica, né, tem o grupo da Católica que chama-se TUCAP, que também a direção era de Zé Francisco Filho, e a gente fez também, passei três anos lá fazendo trabalhos, né, dentro da área só de teatro, né, tanto comédia, drama, né, e é farsa, e a gente vai aprendendo, 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 a partir daí. Nessa época da Católica, Portela, quem era que estava na coordenação do grupo e quais os diretores que você trabalhou lá? Na realidade, a Católica só tinha uma coordenação e um diretor, que era José Francisco Filho, ele que comandava tudo, né, e a partir daí, foi quando eu peguei bastante experiência, que eu podia dizer assim, cara, eu sou um ator, agora eu sou um ator, posso atuar no grupo profissionais de Recife. E Carlos Varela? Carlos Varela eu conheci, eu não trabalhei com ele, mas eu conheci, a gente conversava, porque antigamente fazer teatro era muito pouca gente aqui em Recife, né, você está até de prova porque trabalhou também nessa época, e a gente sempre se conhecia, todo mundo se conhecia, a gente fazia um trabalho, sempre aparecia alguém, o Carlos mesmo assistia a alguns ensaios nossos, né. Depois desse período no grupo de teatro da Católica, que era o Tucap, onde foi que você continuou a fazer teatro? Antigamente o teatro era mais grupo, né, você era apresentado por um colega, e a partir daquele momento você começava a participar daquele determinado grupo, né. Mas só que quando aquele grupo parava de trabalhar, a gente sempre era indicado para outros, né, você era chamado. Antigamente era mais assim, Ah, eu tenho um tipo que dá para esse personagem. Aí você entrava em contato com um ator ou atriz, e a gente era chamado. Nesse caso, anteriormente eu conheci a Auricê Afraga, né, que é uma grande atriz, né, a baixinha grande atriz, e a gente tentou montar um espetáculo, que foi queixotinadas, né, e chamamos o Marco Camarote para fazer a direção. Ele aceitou e a gente fez um espetáculo, foram quatro temporadas, e naquela época a gente começava de quinta a domingo a temporada. Então a gente fez quatro temporadas, sem parar. E sempre tinha público, antigamente tinha público no teatro, hoje em dia já é mais complicado. Mas que conseguimos, né, sustentar público por vários, quase dois anos, com esses espetáculos queixotinadas. E nessa época também nós fazíamos espetáculos com uma base musical muito forte. Exato, exato. Eu lembro que nós tínhamos, até hoje temos, grandes diretores musicais, grandes artistas dessa área musical, que ganharam todos os prêmios possíveis. Você trabalhou em algum musical? Trabalhei com Alan Salles, um musical nordestinamente. Nós ganhamos o melhor espetáculo musical no Festival Tebo, que existia. Nós começamos a trabalhar esse espetáculo no Sesc Santa Rita, com o respaldo da direção do Sesc. Alan era professor de violão do Sesc. E com Beto Vieira a gente começou a fazer esse trabalho e entramos no festival e ganhamos. Aliás, é muito difícil fazer espetáculo musical. Bom, continuando com a história de teatro de grupo, que sempre foi muito forte no nosso estado, você trabalhou com grandes grupos daqui de Pernambuco. Sim, sim, sim. Fala um pouquinho para nós desse tipo de trabalho que você fez e que espetáculos você participou. Ok. Espetáculos foram muitos. Foram, em total, 35 espetáculos. Grupos, eu tive a honra de trabalhar com o TAP, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco. Na época fui chamado para fazer o primeiro espetáculo Massacre, um espetáculo externo, um forte das cinco pontas, com direção de Geninha da Rosa Bósios, com Rosário Costa, no elenco. E, a partir daí, o pessoal gostou, não é sempre assim, o corte é através da direção, se der certo, você continua no grupo, senão você é dispensado, na cara de pau. Então, eu continuei, passei no TAP, foram 35 anos, como ator, como diretor, também consegui dirigir um espetáculo lá no Teatro de Amadores. e fiz grandes espetáculos com eles. Espetáculo de carreira, no caso, no Sábado em 30, eu fui um dos poucos atores do TAP que, nesse espetáculo, fiz três papéis, consegui fazer substituições e se manter no papel. Fiz a cena que eu fazemos, está lá fora o espetor, muitos espetáculos pelo Teatro de Amadores. E, depois do Teatro de Amadores, eu fiz, na Dramarte Produções, a convite de camarote para fazer um espetáculo que se chama O Alto da Compadecida, que você também fez esse espetáculo. E, com a Dramarte, eu fiz mais dois espetáculos e também teve um espetáculo que foi escrito por mim, um infantil, Sonhos e Brincadeiras. Escrito e dirigido. Escrito e dirigido por mim. E quem fez a produção foi a Dramarte, com o Socorro Raposo. E, a partir daí, eu senti que tinha condições de tocar uma companhia e montei a minha própria. Uma companhia profissional que chama-se Teatros e Cia, Produções Artísticas, que também já fiz 26 espetáculos, já foi montado 26 espetáculos, e também tem o curso de formação de atores. Nesse caso, o curso de formação de atores, eu comecei em 1995, com o grupo Arco Zero, era um grupo do Rio de Janeiro, que veio aqui e conversou com a gente e a gente fez como se fosse uma filial de preparação de ator. Eles vinham aqui e davam uma olhada no espetáculo da gente. E, a partir daí, depois que eu me desliguei da Arco Zero, fiz o meu próprio grupo, que, até hoje, eu formo atores e atrizes aqui para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Com a Dramar Produções, nós trabalhamos juntos no Alto da Compadecida, que tem uma história das mais bonitas, um espetáculo que passa mais de 20 anos em cartaz, não ininterruptamente, mas com temporadas constantes. E, uma das características dessa montagem é que nós tivemos diversas substituições. É verdade, é verdade. E, uma delas, eu nunca esqueço e eu queria lhe agradecer de público, nunca agradeci o suficiente, que eu tive necessidade de sair do elenco num determinado momento, já há quase 20 anos em cartaz. E, você me substituiu com o maior carinho, com o maior cuidado, já que você não estava mais no elenco nesse momento. Eu ia assumir a direção de uma escola e precisava, de todo jeito, sair naquele momento, porque não dava para conciliar. E, eu queria lhe agradecer de público por você ter feito isso por mim e pelo grupo, pelo trabalho maravilhoso que nós fazíamos juntos. Eu que tenho que agradecer, Max. Substituí-lo foi uma tarefa não muito fácil. Porque eu tinha, no Alda Compadecida, eu estreiei como coronel e como diabo. E também tive que me afastar, porque outras coisas vão acontecendo na vida da gente, a gente tem que, depois de muitos anos na companhia, ter que me afastar. e quando veio o convite, de lhe substituir, isso para fazer em uma semana, a substituição. Foi praticamente assim. No final de semana você tem que estrear. Aí foi muito, muito árduo, porque eu tive que decorar texto nas carreiras, ensaiar, que era o problema do grupo, era ensaiar, eles nunca gostavam, porque não tinham tempo, mas conseguimos fazer um grande trabalho, e foi um prazer muito grande estar na pele do bispo, que você fazia tão bem. Eu cheguei, eu acho que deu para preencher um pouquinho a lacuna que você deixou. Mas isso aí, teatro é isso, é oportunidade, você tem que segurar, quando aparece, você tem que pegar mesmo e não saltar. Eu queria retomar um pouquinho essa questão do teu trabalho como professor professor de teatro. Sim. Você começou um curso aqui com uma proposta que eu não conhecia, as pessoas me falaram que já existia, mas eu não conhecia, que é do curso montagem. Isso. Um curso direcionado já para o fazer, para a atividade real do palco. Então, me conta como foi essa experiência e de onde você tirou essa ideia. Veja bem, a gente, na nossa época, não existia curso de teatro. Você aprendia fazendo. Você era jogado no palco praticamente e os colegas ajudavam, mais do que a própria direção. A gente tinha que pegar as dicas dos colegas e como eu participei muito assim de me jogar no palco para substituir, sempre eu entrava para substituir, eu vi que essa questão da dica, do pulo do gato é muito importante para o ator. Como eu for criar um personagem às escuras, sem experiência praticamente nenhuma. Se não fosse os colegas, eu me ferrava. Então, eu digo, peraí, eu vou montar um curso de preparação de atores na prática. Ok? Então, eles vão aprender o pulo do gato que ninguém ensina praticamente. Os antigos já ensinavam, mas os novatos não, os novos não. Você vê ator aí com 10 anos de carreira que acha que é estrela. Então, se você se ferrar no palco, eles estão aplaudindo. Então, não tinha aquele amor pela arte como era antigamente. Quer dizer, eu vou ajudar meu colega porque se o espetáculo sair bem, todo mundo ganha. Então, eu digo, eu vou montar um curso direcionado realmente nessa direção. Deu certo demais porque eu pegava o quê? cerca de 60 alunos por turma. Eu peguei o Teatro de Amador, o Teatro de Valdemar de Oliveira como base. Então, eu pegava 60 alunos de uma turma só, botava no palco e montava o espetáculo. Agora, eram seis meses de ensaio ou sete, às vezes dava oito meses de ensaio, mas eu preparava aluno por aluno. Então, eu via aluno por aula. Eu definia quem estava com problema, quem estava se desenvolvendo mais. eu separava e eu dava atenção especial para aqueles que estavam com dificuldade. Isso foi dando certo. Lógico que nos primeiros teve muitos problemas, mas a partir do segundo e do terceiro foi tranquilo. Portela, sobre esse teu trabalho de educação no teatro como professor de teatro, nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que trabalha contigo e que fala justamente sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos, vamos. Olá, pessoal. Meu nome é Clóvis Moreira, eu sou ator na cidade do Recife e participo da companhia Macara de Teatro, que esteve recentemente com o espetáculo do escritor Adúcio Lucena, um jornalista, grande amigo também, Intrusos, no Hermilo Borbafídio. e hoje eu estou aqui para falar do meu amigo Marcos Portela, para falar de Marcos Portela. O que eu posso dizer é um cara generoso, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Doente Imaginário e foi de uma troca maravilhosa, os ensinamentos, isso aí eu vou carregar para a vida toda. Mas o que mais me admira em Portela é a questão da preocupação dele com a formação de atores no Recife. Várias companhias fazem isso, mas ele tem essa pegada, sabe, de formar atores, de estar preocupado em perpetuar. ele como artista já é um cara completo, já realizado, já tem um nome bem consolidado na cidade do Recife, mas ele não se contenta com isso, ele busca perpetuar o teatro no Recife e esse movimento dele é o que mais me encanta, essa preocupação, uma formação, porque é difícil fazer teatro no Recife, é complicado, tem questão financeira, falta de incentivo e sol e chuva, Portela está lá se esforçando para formar novos atores e passar tudo que ele tem de conhecimento. Ele é um cara que se preocupa com cada ator dele. Então, assim, além de já ter sido ator dele, ter a oportunidade de trabalhar, um grande colega, um grande amigo, e para você, Portela, tudo de bom sempre. Para você, meu carinho, admiração e respeito, meu querido. Um grande abraço. Olha, eu conheci Clóvis, com o espetáculo Um Doente Imaginário que você dirigiu, certo? E foi muito interessante, porque ele é um cara muito legal mesmo, muito bom ator. Essas flores estão jogando aí para mim, não sei, a gente não aceita tanto, a gente não é tanto isso, mas a gente tenta fazer o possível para que a união continue. É como eu falei antes, teatro é união, teatro é fazer, ser. E Clóvis, ele se adaptou a mim, e eu me adaptei a ele. Por quê? No Doente Imaginário, para vocês terem uma ideia, com direção de Max, eu não fui só o ator, eu fiz o cenário, junto com eles, eu ensinei a fazer o cenário para eles, como fazia, o passo a passo, entendeu? E um cenário imenso, um cenário de gabinete imenso. e eles nunca tiveram essa oportunidade, eles já fizeram vários espetáculos com outras companhias, mas nunca tiveram a oportunidade de ter a massa na mão. Não é a massa de interpretação, não, é a massa de tudo. Como tecer um figurino, como estudar um figurino, como pesquisar um figurino, como fazer, como ter esse figurino pronto, como ter uma máscara, que a gente usou máscara nesse espetáculo, entendeu? A máscara coube em cada rosto, em cada ator. E isso se discutia, se brincava, se fazia as coisas sérias também. E isso se fazia as coisas sérias também. E isso se fazia as coisas sérias também. E Clóvis foi uma surpresa agradável para mim, que eu não conhecia. E tudo que eu fazia com ele, eu faço com meus alunos também. Quem não aprende teatro comigo, não aprende com ninguém. Desculpa, mas é isso aí. Porque você aprende a ser, como eu falei, humilde, dedicado, ter o seu compromisso, e cumprir o seu compromisso. Uma questão simples, que acontece em todos os grupos, é a questão do horário, de chegada para o ensaio. Você tem que ter esse domínio, de saber se é para chegar às sete da noite, temos que estar lá às seis e meia da noite. Tem meia hora para conversar, para depois começar os ensaios. As pessoas não cumprem o horário no teatro pernambucano. E no grupo que eu pertenço, que eu faço, ou cumpre ou sai. É bem radical. A gente dá uma oportunidade, duas, mas depois, na terceira em diante, a gente já procura outro ator para substituir. E Clóvis foi uma substituição. Exatamente do que eu estou falando. Porque o ator que estava no lugar dele, o personagem dele, não queria chegar no horário certo. Faltava, não dava satisfação. E o nosso diretor ficava brabo. Então eu digo, vamos procurar uma pessoa mais responsável. E aí aconteceu o Clóvis, que é mais do que isso. Bom, você formou muitos atores. Muitos. Muitos. Muita gente que está no mercado hoje deve agradecer isso a você. Mas eu queria falar sobre os espetáculos que foram montados. Porque eram grandes montagens. Exatamente. Eram trabalhos que não deixavam, não deviam nada a grandes produções. Não. Conta para nós essa história. Veja bem, quem bancava na verdade a montagem era o próprio aluno. Certo? Então a gente conseguia buscar figurinistas que trabalhassem a um preço razoável. Como eu falei anteriormente, quando eu fiz o curso de montagem de espetáculo, eu aprendi a fazer tudo. Então eu tinha noção de figurino, de adereço, de maquiagem, a parte de cenários. Então eu sei confeccionar um cenário. Tenho uma ideia geral. Só pela ideia traçada eu monto um cenário. Certo? Eu não sou do Mithier, mas sei trabalhar uma luz, sei afinar uma luz, entendeu? Sei fazer o jogo de luz. Eu não chego no teatro para um técnico e fico falando coisas que não deve falar. Eu vou ao fundo. Nem eles me enrolam, nem eu enrolo eles. E isso eu passava para os meus alunos. Como você está no escuro, como você não está no escuro, como é que você atinge a iluminação de um espetáculo, num pino, entendeu? Então eu passava tudo isso para os meus alunos. Então eles sim ficaram todos incentivados a contribuir para formar um grande espetáculo. Então eu montava Shakespeare. Foram quatro espetáculos de Shakespeare, com 15, 30, 40 atores em cena. Nossa! Entendeu? E saía perfeito. Eu tinha responsabilidade. Outra coisa, no nosso espetáculo participava de festivais. Nosso grupo, com alunos, com alunos, abriu o Festival de Inverno de Garense, o Festival das Flores, e o de... Campina Grande. Quer dizer, alunos, ninguém sabia que eram alunos que estavam no palco. Porque a partir do momento, eu geralmente digo aluno, ator. Porque a partir do momento que você pisa no palco, você já é um ator. Você precisa só pegar as técnicas, mas você tem a vontade de ser, então você... Eu encaro dessa forma. Entendeu? não é porque eu tenho 40 anos de teatro que eu sou melhor do que um que está começando agora, de maneira alguma. Essa questão da humildade tem que ser bem trabalhada. Você sabe muito bem disso. O ator que não é humilde não é ator para mim. Certo? O ator que não adquire uma humildade para atender os pedidos de um diretor, de um assistente de direção, para mim não é ator. Ele pode ser o melhor do mundo, mas para mim não é. Então, a gente tem que ensinar... É isso que a gente ensina no curso, o dia a dia do ator, tanto dentro do palco como fora dele. O caráter, o seu caráter tem que ser igual fora e dentro do palco. Entendeu? Então, eu escolhi... Não eram todos os atores que iam para o espetáculo final. Às vezes iam, mas não iam para a temporada. Por quê? Porque criava atrito com as pessoas, com os amigos, com os atores que contracenavam e a gente ia atirando, ia substituindo, como acontece no processo profissional. Tem uma característica muito interessante desses trabalhos que você realizou com os alunos, que vários deles formavam companhias, formavam outros grupos e continuavam o trabalho e continuavam com o núcleo do... Com a mesma ideia. Que estudou junto. Com a mesma ideia. Inclusive com você. Exatamente. Eu cheguei, inclusive, a dirigir um grupo com essa formação. Exatamente. Conta como é esse tipo de atividade do grupo que acontece depois do curso. Veja só, é a questão mesmo primária, né? Se você se doa para o aluno, se o professor faz toda a sua doação para ele, você é... Lá na frente ele te chama para fazer alguma coisa junto com ele, porque ele viu a doação que ele teve. Entendeu? Então, muitos alunos, muitos ex-alunos me chamam para participar do grupo deles para montar outros espetáculos. Entendeu? Me chamam para dirigir, me chamam para atuar junto. Inclusive, eu chamei você para um grupo que foi montado, me convidou, eu convidei você para dirigir. Na verdade, então, esse feedback que entra entre o professor e o aluno e quando é benéfico, vai para a vida toda. Não tem como você cortar essa barreira. Ela sempre vai estar junto, sempre você vai acompanhando o pessoal, eles sempre vão estar perto de você. Pois é, Portela, nós temos também aqui o depoimento de duas ex-alunas suas que estão em atividades ligadas à arte até hoje. são atrizes, ambas são atrizes e desenvolvem outras atividades. Vamos ouvir. Eu considero o Marcos Portela um excelente profissional, super ético, muito dedicado. Eu tive o prazer de ser sua aluna há dez anos atrás em teatro, como também de ser sua atriz, de dividir o palco com Portela e isso, para mim, foi algo muito gratificante, enriquecedor na minha vida. Foi com ele que eu aprendi a dar os meus primeiros passos no teatro e grande parte do meu aprendizado eu devo ao Portela. Eu queria deixar aqui registrada a minha admiração e o meu respeito por esse ser humano incrível, por esse profissional que está sempre batalhando pelas artes dentro do nosso estado e queria te dizer que você é um guerreiro, Portela. A gente sabe como é difícil lutar pelas artes aqui em Pernambuco e você nunca desistiu, sempre viveu da arte e eu sou tua admiradora. Muito obrigada por tudo que você tem feito pelas artes cênicas aqui em Pernambuco. Vamos emendar já com a nossa segunda... Olá pessoal, eu me chamo Charlene Santos e eu estou aqui para falar um pouco desse grande amigo, desse mestre, desse guerreiro e exímio profissional Marcos Portela. Falar de Portela é falar de resistência, é falar de amor, é falar de sabedoria, é falar de teatro, essa arte milenar, que é a arte de fazer teatro, que não é fácil de fazer aqui em nosso estado, não é fácil fazer teatro em Pernambuco, mas isso nunca foi motivo de desistência para ele, muito pelo contrário, é muito bonito de ver a forma com que ele se dedica em perpetuar essa arte e eu espero que isso perdure por toda a sua vida e eu só tenho a agradecer por tudo, por tudo que aprendi, por todos os ensinamentos que trago até hoje na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Sou muito feliz e orgulhosa de ter sido sua aluna, de ter atuado ao seu lado em uma peça de um grande dramaturgo francês, o Molière, que foi o Doente Imaginário, a construção do personagem, a construção do cenário, figurino, toda a preparação, eu trago comigo ensinamentos daquela época. Muito obrigada por tudo, grande mestre, muito obrigada por sua amizade, por seu carinho, por sua dedicação e paciência comigo e com todos os seus alunos. Gratidão imensa e eu só tenho a agradecer e te dizer que te admiro muito e que você é parte muito especial, tanto para mim quanto para diversos outros alunos, centenas de outros alunos que você já formou. O que dizer de Jaqueline não começou comigo, ela já veio com uma certa experiência fazer o curso comigo, foi um prazer muito grande, não só como aluna, mas também como atriz, ela trabalhou em espetáculo que eu era ator também e como diretor dela ela tinha uma aceitação das minhas ideias legais, nunca teve atrito, sempre discutia o que não entendia e eu tinha que esclarecer porque é o meu papel. E eu tenho a dizer também que teatro não é formação de ator só, é formação de caráter também, de personalidade. você começa a ter o hábito de ler, que é um caos aqui no Brasil, as pessoas não leem e a gente começa a ter essa vontade de destroçar os livros que aparecem na sua frente através do teatro. Jaqueline já tinha uma formação, ela como psicóloga, ela já tinha uma formação muito boa, inclusive ela mora na Inglaterra, hoje, trabalha lá, é uma das loucas que sai do Brasil e consegue vencer lá fora, tem um talento muito grande, eu adoro essa garota. Ah, Charlene, ela quando chegou no teatro, bem franzinha, cheia de problemas, aí vem o teatro, novamente, olha a terapia, terapia teatral, ele conseguiu com muito trabalho, muita dedicação também dela, conseguiu pular várias fogueiras, e hoje, hoje Charlene trabalha na TV Nova, apresentadora, jornalista, fala muito bem, antes mal abria a boca, não é Charlene? e o teatro deu essa condição para ela, ela agarrou com unhas e dentes a oportunidade que teve, não é? Porque, gente, dentro de 30, 40 alunos, a gente escolher 5, 6, 10 alunos, é muito difícil para fazer um espetáculo, e aqueles que se dedicam mais, como a Charlene, como o Jaqueline, como muitos outros aí, a gente sempre está chamando para trabalhar, sempre tem a oportunidade para trabalhar, né? E Charlene realmente superou, parabéns! E, Portela, como você vê hoje o teatro pernambucano? O que está acontecendo de novo? O que está acontecendo de interessante no nosso teatro? Olha, eu vejo o teatro pernambucano com muita alegria, a gente vê muita gente nova aí querendo entrar no mercado, muita gente nova trabalhando teatro, né? Antes não era dessa forma, na nossa época não era dessa forma, é muita pouca gente, né? Então, grupos de teatro se formando, né? Você vê pela internet, pelo Facebook, você vê muitos grupos se formando e fazendo trabalhos interessantes. Claro, né? O único problema que eu acho, assim, dos grupos novos é a questão da formação deles, que às vezes ele acha que decorar um texto, ir para o palco, falar, está pronto, não é assim, né? Você sabe muito bem que não é assim, tem que ter o passo a passo para aprender teatro como se fosse qualquer profissão. Ninguém é engenheiro sem fazer uma faculdade, sem estudar, não precisa nem fazer faculdade, sem estudar. ninguém é ator sem estudar. O ator tem que entender que para ser ator tem que estudar, não tem como, né, pular esse patamar. Você tem que estudar, tem que, você pode crescer, mas estudando, ok? Então, eu vejo, assim, com muito receio a questão da direção mesmo. garotos que começaram, fizeram um espetáculo, dois, inclusive, ex-alunos meus, já dirigindo. Está entendendo? O que é que esse diretor vai passar para aqueles atores? O que eles vão passar de experiência? Praticamente nenhuma. Então, o ator que está trabalhando com aquele diretor que não tem preparação, que não foi preparado ainda, não pode aprender nada, não tem como aprender nada. Não pode desenvolver um trabalho digno com um diretor sem experiência. Então, só tenho esse ressalvo, não fazer espetáculo com uma pessoa que não tem experiência. Você pode fazer até um bom trabalho, porque é o seguinte, o talento, quem te dá é Deus, certo? Mas é um talento grosseiro, você tem que ser lapidado. Para lapidar, você tem que pegar uma pessoa que tem experiência. Não tem como você aprender didaticamente, fazer teatro. Não tem como. Tá bom? É feito andar de bicicleta. Para você começar, tem que alguém segurar um pouquinho para você pegar o equilíbrio. E o teatro é a mesma coisa. A grande dificuldade do nosso teatro, acho que no país inteiro, ainda chama-se produção. Em época de pandemia, a situação complicou extremamente. Nós sabemos que toda a classe artística foi mais do que penalizada, não foi a primeira classe que teve que parar tudo e provavelmente será a última a voltar. A voltar a voltar. E como é que fica o artista, o homem de teatro, a pessoa que tem uma família, que tem uma estrutura para se manter num momento como esse? Olha só, Max, é muito complicado. Você, sem pandemia, conseguir sobreviver de artes, principalmente em Recife, Pernambuco, já é difícil. Você conseguir captar recursos para um espetáculo é muito difícil. Ah, tem a Fundarp, ah, tem os projetos, ah, mas não é assim. nós sabemos que tem uma burocracia interna muito grande, não é? Sabemos que tem pessoas que têm uma burocracia muito grande dentro dessas instituições, não é? Sabemos que pessoas que fazem teatro honestamente não conseguem aprovar projetos, não é? E eles continuam fazendo teatro. Aí você me pergunta como? Lutando, buscando verba, entendeu? indo a empresas, microempresas, né? Empresas médias buscar subsídios para montar seu espetáculo. Quando você chega em uma empresa e vai pedir dinheiro para montar um espetáculo, de que? De teatro? Você já é barrado na recepção. Entendeu? Você tem que ter um conhecimento fora do teatro, com empresários, aí você, através de seus trabalhos fora do teatro, você consegue entrar para captar recursos que não seja vinculado a projetos culturais. E entre a pandemia, como você falou, não tem como sobreviver. Todos os atores que eu conheço tiveram parte para outra linha de produção. Começaram a fazer vendas, começaram a fazer marketing, muita coisa fora do teatro, porque o teatro parou completamente. Não foi aquele que podia, não é um serviço essencial. Infelizmente, no Brasil, cultura não é essencial. A gente sabe muito bem que na Europa, quem conhece a Europa, quem já foi na Europa, sabe que a arte vem em primeiro lugar. Você mede o conhecimento de um povo através da sua cultura. Por isso que o Brasil é tão baixo na cultura. O povo não tem cultura, não gosta de cultura. então a gente tem que ultrapassar tudo isso. No teatro que é mais difícil, a gente tem que ultrapassar tudo isso para ver se consegue sobreviver. Você não consegue sobreviver no Brasil de teatro? Consegue, eu não consegui, você não conseguiu, mas nós também trabalhamos fora do teatro. A gente não está sempre no teatro 24 horas. Eu passei 23 anos no teatro 24 horas, mas antes eu tive minha formação. eu cheguei no teatro já com uma formação. Eu já administrava empresa há muito tempo atrás. Aí eu fui para o teatro administrar um teatro e aí eu conselhei tudo, entendeu? Exatamente. Você usou a sua formação anterior ao teatro que seria na área de administração de empresas e foi administrar o teatro a faca e o queijo. quer dizer, você não saiu da área para poder continuar exercendo sua atividade profissional. E conta um pouquinho como foi essa história da administração do teatro Valdemar de Oliveira. Veja só, só voltando um pouco, essa formação que a gente tem para sobreviver no Brasil é muito importante porque você com o trabalho e com o seu salário certinho você pode pensar em fazer cultura. eu trabalhava dois expedientes e fazia teatro à noite. Noite, madrugada, chegava às vezes até pela manhã ensaiando. A gente saía do teatro de cinco, seis horas da manhã tomava uma e para ir trabalhar normalmente dois expedientes. Ah, você aguentaria? Tinha que aguentar. Entendeu? Aí veio, depois de muito tempo, veio esse chamado através do Dr. Reinaldo de Oliveira para administrar o teatro do Valdemar de Oliveira. Eu já era ator do teatro. Eu comecei em 89 lá. Essa administração foi em 99. Fui chamado em 1999 para começar a administrar o teatro. Aí pronto. Foi uma dádiva de Deus para mim. Eu tinha a parte administrativa na minha mão e tinha a parte do teatro em si, na parte de encenação, palco, tudo, tinha tudo à minha disposição. Então, para mim, foi ótimo. Além de ser o ator da casa, eu era o administrador. E aí foi até 2000 e final de 2017. Você começou há bastante tempo atrás. Quanto tempo de teatro? Max, eu estou completando agora 40 anos de atividade. Uma data redonda. 40 anos. Porque é o seguinte, como eu falei no início, eu comecei no teatro com 16 anos, no colégio marista, juvenato marista, atuando e tocando violão. Porque naquela época em tocar violão era o tampa. Mas depois eu dei uma varada. Só em 1980 é que eu voltei. Comecei a fazer curso novamente, teve a questão de ter ido para Natal e fiz dois espetáculos lá. E daí por diante eu não parei mais. E aí quantos espetáculos você fez como ator? 35 espetáculos confirmados, protocolados. Uma vida. Uma vida. Uma vida. Quase um por ano. É. No caso, quando você não faz um durante um ano, no outro ano faz dois. então eu queria até colocar essa questão. Nessa época nós ganhávamos dinheiro. O ator era bem vago. Os cachês eram bons. Tinha os prêmios por fora. Quando a bilheteria batia a gente tinha um percentual por fora. Então era muito animador. Então eu fui e fiz vários viagens com dinheiro de cachê. Conheci uma parte do Brasil com isso. eu também vivi de teatro durante um tempo, mas a história nem sempre é de altos. É lógico, é lógico, é muito baixo. E direção? Quantos espetáculos? Foram 27 direções. Entre direção profissional e trabalho como aluno. Trabalho como aluno. Então dentro dessas direções aí eu consegui também parar um pouco para escrever três textos os quais todos os três foram montados inclusive um pela Dramar de Produções e um pela minha própria companhia e um pelo Grupo Bom Preço. Ele foi convidado. Fala um pouquinho como era esse trabalho de dramaturgia que é um trabalho fantástico e que exige muito conhecimento da área. Exatamente. Dentro de empresas é um trabalho direcionado aos funcionários mas com a linguagem teatral. Então eu trabalhei na Quinitas fiz trabalho na Quinitas no Bom Preço Grupo Bom Preço não é só a parte de supermercado não foi TV rádio e jornal e também na Tim. Então eu era contratado para fazer um trabalho para desenvolver um texto dentro do programado deles e fazer um espetáculo em cima desse texto. O que é que eu fazia? Geralmente era em torno de o tópico era Endomarket estava na moda isso aí você sentir de dentro para fora passar isso para os funcionários de como você pode atender bem o seu cliente como se fosse você. Trabalhou motivação. praticamente isso então eu desenvolvi um texto em cima do tópico que era escolhido pela direção da empresa e passava para determinados funcionários e ia dar informações de atuar e de como corrigir texto em si se ele estava se sentindo bem do que ele estava vendo e lendo ali naquele momento. Então isso foi feito nessas empresas são empresas de nível mas antes se fazia isso com maior facilidade por conta das verbas que eles tinham as empresas tinham sempre uma verba destinada para o funcionário hoje em dia não acontece muito isso com essa mudança toda de CLT que o governo fez a empresa está olhando só para ela não está olhando mais para o funcionário na maioria das empresas e também eu esqueci de citar aqui os Correios foi o último trabalho que eu fiz dentro da empresa foram os Correios né não vem Brasil essas coisas Portela então fala um pouquinho dos espetáculos que você participou como ator e também dos trabalhos que você dirigiu porque a nossa memória é muito curtinha é verdade se as pessoas puderem ouvir de você mesmo as coisas que a gente faz e ninguém acredita é verdade não quando você diz que é ator ninguém acredita você eu nunca lhe vi graças a Deus o melhor que tem desculpa o melhor para um ator é você participar de um espetáculo as pessoas que você conhece vão assistir e não lhe vê no palco aí é o ator você está dentro do personagem então eu adorava quando dizia eu trabalho em tal espetáculo não, peraí eu assisti a esse espetáculo você não estava no palco graças a Deus aí eu pegava o jornal que geralmente tinha as minhas fotos né e mostrava aqui fiz esse espetáculo mas não pode mas eu fiz tá aqui então foram muitos são 35 espetáculos e cada espetáculo como dizia o ator tem várias vidas cada espetáculo é uma vida você tem que construir um personagem começa tudo novamente tudo novamente então é como se fosse o nascimento de um filho por isso que tem que estudar bastante exatamente o estudo é importantíssimo quando o espetáculo não é ele não acontece não é estreado a gente disse que o espetáculo abortou abortou acabou quer dizer é como se fosse um filho é como se fosse um filho mesmo cada personagem a criação não se dá assim do dia pra noite é um processo longo pra você conseguir alcançar aquele personagem que está dentro da cabeça do diretor não é na sua cabeça entendeu enquanto você não chegar o ponto certo que o diretor está imaginando não está bom ele vai dizer na sua cara não é isso que eu queria não é verdade Max não é isso que eu queria não é a linha que eu quero então você tem que estudar estudar por isso que eu estou dizendo tem que estudar muito não é só decorar um texto e vomitar ele não entendeu você tem que estudar então você fazer 35 personagens durante sua carreira pra mim modéstia aparte é muita coisa é muita coisa eu não enlouqueci estou normal ainda estou normal né agora dirigir é mais cômodo é mas se o espetáculo tem 10 personagens você tem que ter 10 personagens na sua cabeça pra passar pro ator é muito pior entendeu fala alguns desses trabalhos pra nós cara os trabalhos mais importantes que eu senti quando estava fazendo em termos de criação foi com o teatro de amadores de Pernambuco né e teve um espetáculo que está dentro do meu coração mesmo que foi com Max Almeida que chama-se Coiteiros isso aí esse espetáculo toda vez que eu falo eu me arrepio que foi um trabalho muito importante como ator de criação né que fala sobre sobre a história de Lampião né as pessoas que a coitavam os cangaceiros uma história muito triste era um musical né muito bem dirigido por ele né por ele estar aqui mas realmente eu sempre digo a ele é o espetáculo da minha vida é o espetáculo da minha vida mesmo né ele está no meio desses 35 que eu fiz mas é o único que realmente me balança é o único que eu quero voltar a fazer não sei qual personagem mas eu quero voltar a fazer porque só a abertura dele me deixa louco entendeu porque a gente também como ator cria a paixão pelo seu personagem Teatro de Amadores você fez muita coisa né muita coisa muita coisa além de espetáculo teve direção e teve também a questão de angariar mais atores fazer testes a gente fazia muitos testes com novos atores para entrar para o elenco do teatro às vezes a gente passava dois, três anos fazendo esse tipo de trabalho então a gente parava de fazer espetáculo para trabalhar a questão de novos atores e também para você julgar olha quando você vai para fazer um teste em algum espetáculo em algum filme em alguma coisa é uma responsabilidade muito grande de quem está julgando porque ali está toda a esperança de uma pessoa no palco entendeu tem pessoas que trabalham tanto tempo tantos anos se preparando para fazer um teste entendeu e a gente tem que saber julgar não pode simplesmente ah ela que aquele é bonitinho aquela é bonitinha eu vou você tem que olhar todos os parâmetros de interpretação que está acontecendo ali e tem gente que tem talento mas no momento ele não consegue expressar nervosismo não é? aparato normal de ver vários olhos olhando para você com a cadernetazinha anotando então constrange muito o ator a pessoa que está fazendo teste e lá no Teatro Valdemar a gente fazia muito isso né e tinha que ser uma coisa muito minuciosa minuciosa entendeu a gente tinha que trabalhar detalhadamente cada né pessoa que estava ali fazendo teste Patela para não passar em branco você como passou muito tempo da sua vida lidando com o teatro você passou aquela você viveu aquela transição do teatro com características mais de amador não é tanto que você era do teatro de amadores mas também vivenciou a formação de uma mentalidade profissional aqui no Estado como é que foi essa transição do amador para o profissional veja bem essa questão do amadorismo e profissionalismo é muito simples você fala não eu trabalho no teatro amador isso não quer dizer que você é abaixo daquele que trabalha profissional a única diferença que existe de um amador para o profissional é o cachê se você a partir do momento que você é amador você ganha um cachorro você já não é não é amador você é um profissional a diferença única é essa porque a questão de talento e profissionalismo em si dentro do palco é tudo igual entendeu então não existe um parâmetro diferente não eu trabalhei esse tempo todo no teatro de amadores mas eu era profissional na dramática de produções fui vice-diretor com socorro então eu trabalhava ganhando e trabalhava por prazer só que o que estava ganhando não era tão bem não era tão bom mas o teatro de amadores te dava retorno mídia jornais então você tinha sua cara lá estampada porque eles tinham muito conhecimento uma estreia de um espetágio do teatro de amadores estavam todas as TVs lá lutando brigando uma com a outra tinha às vezes quatro, cinco TVs querendo fazer uma entrevista com o diretor com os atores então era uma briga na parte de profissional às vezes tem companhia que pra conseguir uma TV na estreia tem que se humilhar às vezes pedir, pedir pra ver se as pessoas vão então a diferença é essa você ganhar um cachê e você ter a mídia toda a seus pés então você escolhe através da mídia eu conseguia fazer outro espetáculo profissional através da mídia do teatro de amadores eu fazia sempre trabalhos profissionais não só em teatro mas em comerciais até hoje eu sou chamado pra fazer comercial graças ao teatro de amadores pois é Portela muito obrigado valeu bastante por esse momento eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade o seu cuidado pra vir aqui conversar conosco colocar a sua fala como artista e eu queria que você encerrasse dizendo pras pessoas o que elas podem esperar do teatro e de Marcos Portela no teatro olha uma coisa que eu vou dizer de imediato é não desista de fazer teatro é uma arte é uma arte nobre então você que tem vontade você que está fazendo apesar dos pesares apesar de a gente não ter um um governo que olhe pra pra cultura no geral principalmente no teatro nunca desista dos seus sonhos se eu desistisse não estaria aqui hoje sofri muito com o teatro muitas decepções não é Max mas muitas alegrias então continue batalhando você vai conseguir vocês vão conseguir se Deus quiser e a gente fica por aqui com mais um fala do artista e se encontra novamente com uma nova pessoa falando sobre o seu trabalho sobre a sua trajetória sobre a sua vida porque o artista está onde o povo está e a nossa arte não pode parar nunca obrigado pela presença e nós nos vemos no próximo fala do artista e ninguém solta a mão de ninguém hein